A paixão, toma conta de ourinhos. Sexta, dia 21 de agosto. No ginásio da ADPM. Roupa nova. Ao vivo. A trilha sonora que embala sua história. Não é questão de aceitar. O show que está fazendo o Brasil cantar. Não sou mais uma nega. Os grandes sucessos. Eu perguntava que eu vou na festa. No A Noite Inesquecível. O show do ano. Roupa nova. Ao vivo. O show do ano. 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 RP Eventos. Apoio Rádio Piseiro Sertanejo. Itaipu FM.